O tempo voa, como se diz na gíria e aí, de facto, é verdade. Filhos de Amês Herédia, Rita Pereira e Maia Bouto celebram este domingo, dia 27 de janeiro, o primeiro mês de vida. Trata-se de uma coincidência feliz, três atrizes portuguesas veram a luz precisamente no mesmo dia, a 27 de dezembro de 2018. Lom é o filho da apresentadora do Dança com as Estrelas, da TVI. Luís e Tomás são os gêmeos da atriz e cantora. Já vim sentar o rebento da artista que interpretou Sofia em Floridela, na SIG. Um mês de gente, foi a legenda escolhida pela mulher de Gabriela Sobral numa fotografia que partilhou no Instagram, em que surgem os bebés do casal. Rita Pereira levou o filho à praia, pela primeira vez, este sábado, dia 26 de janeiro, já que trabalha neste domingo, conduzindo mais uma gala do programa do Canal 4, ao lado de Pedro Teixeira.